Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai assim Em espírito e verdade o adorarão Em espírito e verdade o adorarão São esses que o Pai procura Vem a hora e é agora pra adorar Vem a hora e é agora pra adorar Vem a hora e é agora pra adorar Como podem crer se recebem glória uns dos outros Mas não busco a glória que vem do único Deus Pai quero buscar Tua glória Trajetória é Tua glória encontrar Trajetória é Tua glória encontrar Se permanecerem do que digo verdadeiramente são Meus discípulos e a verdade conhecerão Meus discípulos e a verdade conhecerão E a verdade lhes fará livre Na verdade a liberdade é alcançar 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 Na verdade a liberdade é alcançar